O efeito Omicron no mundo, disparada de casos de Covid, a importância da vacina mais do que nunca reforçada em números. Segunda quinzena de janeiro as vacinas, elas começam a chegar. Vacinação de crianças, o Brasil atrasado e com novas promessas. Cada semana perdida, cada demora na contratação dessas doses, é atraso maior ainda no começo, no início dessa vacinação. Surto em cruzeiros, navios parados, monitoramento, incertezas. Na Bahia, ajuda médica, mais de 150 cidades em situação de emergência pela chuva. Atenções voltadas também para o Tocantins, municípios em alerta, famílias desabrigadas. E as perspectivas econômicas para 2022. O que vem por aí? Eu diria que a gente vai ter um primeiro semestre com a inflação ainda alta, persistente. Ano eleitoral, política e economia no centro dos debates. Tudo o que você precisa saber, agora. Pelo horário de Brasília, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o César Tralha, é uma honra, é um prazer ter a sua companhia. Estamos juntos a partir de agora aqui na edição das seis. Um excelente começo de 2022 para você. Muita energia boa, muita saúde acima de tudo, muita fé, muita força. E a gente está sempre juntos aqui, tá bom? Agradeço demais, mais uma vez, a sua presença aqui conosco nesse início deste novo ano. Temporada de cruzeiros suspense, hein? Depois de um surto de casos de Covid em navios na costa aqui do nosso país, as companhias de cruzeiros decidiram suspender, paralisar as operações no Brasil até o dia 21 de janeiro. E essa decisão acontece um dia depois da Anvisa reforçar a urgência para interromper, portanto, essa temporada. Vamos direto para o nosso telão. Nós temos esse timaço de repórteres aqui ao vivo já com a gente. Em Brasília, a Carla Lucena, o Guilherme Bausa aqui em São Paulo e o Léo Ramauac, direto do Rio de Janeiro. Bem-vindos. Um ótimo começo de ano para vocês três e um excelente fim de tarde também. Começo contigo, Carla. Você que está aí em Brasília, quais são os detalhes dessa decisão das empresas? Estava vendo mais cedo o ministro da Saúde sendo questionado sobre isso ao vivo? Ele parece até que ficou surpreso. Nem sabia que as companhias estavam suspendendo, portanto, os cruzeiros em decorrência dessa questão da Covid-19. E agora, como é que vai ficar a situação, Carla?